A loja só ia abrir às seis e meia da manhã desta sexta-feira, mas desde quinta o pessoal já fazia fila na porta do estabelecimento para aproveitar os descontos. Jéssica vai casar em breve e era a primeira da fila. Quero uma geladeira, que eu consegui pegar aqui com preço baixo, vou levar. Para alguns enfrentar a fila já é praticamente uma tradição. Vale a pena, já é a décima terceira vez que eu fico na fila e sempre com 75% de produtos de mil reais, você vai pagar 350, então vai ter mais ou menos uns 750 reais de diferença de preço. Então vale muito a pena e hoje é o dia. Para possibilitar conforto aos consumidores foram colocados cadeiras e banheiros químicos no local. Se para alguns esse é o momento de comprar, para outros é hora de faturar, já que neste dia a loja não faz entregas. Tomara que o povo compre bastante, vamos comprar gente, porque está na hora de comprar. E nesta sexta-feira por volta de oito da manhã ainda havia fila para entrar na loja. A liquidação fantástica completa 22 anos em 2016. São 750 estabelecimentos em 16 estados de todo o país. Estou querendo comprar um celular, se tiver um preço bom, vamos comprar, fazer o que, tem que esperar, aproveitar o preço. Eu ia ver a panela elétrica de fazer arroz, por isso que está. O meu tio comprou para os meus primos, sei lá, aí eu fui lá buscar dinheiro para minha mãe comprar aqui. Dentro da loja, muito movimento e o pessoal estava à procura dos melhores produtos e, é óbvio, preços. Lembra da dona Ana lá na fila às oito da manhã? Ela encontrou o que procurava. Valeu, valeu a pena e crontei. O que a senhora comprou? Comprei uma panela elétrica de arroz. E se não tem entrega, o jeito é arrumar uma maneira de carregar. Vale todo o esforço para levar? Oh, com certeza. E é claro que se tem muito movimento, para os vendedores o trabalho é dobrado. Você nem dorme, você fica a noite toda pensando no outro dia, que você sabe que vai ser um corre, corre, Deus nos acuda. Quem apostou na liquidação fantástica encontrou produtos com até 70% de desconto. TV de R$ 5.499,00 por R$ 3.799,00 e celular de R$ 899,00 por R$ 599,00. A loja fica fechada no dia anterior, a gente trabalha muito para deixar a loja organizada, para esperar nossos clientes. Hoje o movimento está muito bom, graças a Deus, que é um dia esperado, acho que, para os clientes o ano inteiro. Eles economizam mesmo para vir aproveitar a liquidação. E é claro que em tempos de crise vale tudo para economizar. Seu José já estava, inclusive, com o dinheiro na mão e, pelas contas, saiu no lucro. Valeu a pena, lógico, vou essa promoção, levanto cedo para vir aqui fazer a promoção, para a gente economizar dinheiro. A gente guarda o ano inteiro para a gente vir aqui fazer essa economia. Eu comprei uma geladeira, comprei uma maca de lavar, um celular e uma panela de pressão. E tive uma economia de em torno dos R$ 2.000,00, mais ou menos.